Ontem, dia 5, foi o dia do empreendedor. Nessa semana, a New Cursos, você já conhece, ela quer ajudar você a se juntar aos milhares de alunos do curso Empreendedorismo 4.0 e dando um desconto muito especial para você. Tem um cupom para você usar, que é Semana 20. 20% de desconto e ainda dá para parcelar em 12 vezes. Quer dizer, você vai pagar 80 centavos por dia. São 4 módulos, 27 aulas. São 27 aulas ao todo, tá? E as aulas, o melhor, são rapidinhas. Dá para você fazer, tem média 10 minutos. Milhares de alunos já fizeram, estão aplicando as técnicas ensinadas no curso. Tem até alguns comentários de alguns alunos que são... Olha que bacana isso aqui. Parabéns pelo curso. Em 4 anos de faculdade, não aprendi tanto como nesses módulos. Conteúdo muito relevante. Gostei do material. Estou a começar do zero e o curso me ajudou a saber o que preciso para preparar o meu negócio. Está vendo só? Curso Empreendedorismo 4.0. Está com mais de 90% de aprovação do conteúdo. Tem muita gente fazendo. Muita gente colocando a mão na massa, tá? Para quem estava com dúvida, agora não tem mais, né? Então, acesse o site da newcursos.com.br newcursos.com.br Usa o cupom SEBANA20, você vai fazer o curso... É um curso de primeira. É o João Kepler, está lá o Pedro Ivo. Você vai ter ideia, você vai virar o seu negócio de verdade. Tem um VTzinho aí para explicar melhor. Presta atenção. Vamos lá. Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem. Desmistificando o mundo dos negócios. Encontre o seu propósito no Empreendedorismo. Um curso de quatro módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso, usando as melhores práticas, onde você vai alinhar a sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso, existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes. Eu sou o João Kepler, eu tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência é o que eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0 Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação. Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário, e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento e no crescimento dessa empresa. Pensar em como calcular o valor do teu negócio. E é por isso que estratégia é algo tão importante para o Empreendedor 4.0. Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0.